Este vídeo tem parceria com a loja RL Informática e canal RDO Gameplay, links na descrição. Galera, se não quiser perder nenhuma novidade do canal, ative o sino do canal clicando aqui para você sempre receber notificações de vídeo e poder acompanhar o conteúdo na íntegra. Tamo junto! E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay. Dessa vez, seja o One na Jungle, mano. Ou como alguns dizem ser o One, mano. Tanto faz, mano. Dá no mesmo, é o mesmo boneco. Galera, tamo jogando aqui, ó, com... Cadê? O Gozu Medota ali, tá de vending top. O que acontece? Muita gente me pergunta quem é esse cara que aparece em todos os vídeos. Ele, junto com a Stoffer Hitler, mano, que é do canal League of Bond. O canal é dos dois, eles são parentes, mano. Então, provavelmente, vocês sempre vão ver os dois. O Stoffer não tá nessa partida, mas o Gozu Medota tá, mano. Do canal League of Bond, que o link sempre tá aí na descrição, mano. Só colar lá que é nóis. Tamo de Seju aqui. Deixa eu explicar aqui dela, ó. Passiva dela, quando você dá dano, ataque ou skill, você ganha armadura e você ganha mais tenacidade, mano. Seu Q, você dá um dash pra frente, você dá um pulinho pra frente e dá um controle de grupo no cara. Seu W... Pegou? 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 A área não tava vendo. Ah, a gente podia ter pego. Seu W, mano. Sai daí, time. Seu W, você começa a dar dano em área. Ah, e os alvos que você bate, também com o seu Q, também deixa os inimigos com uma passiva congelada, mano. Tipo... Quando você usa o seu W, você estoura essa passiva do congelamento. Que quando você estoura o W dentro desse range, se alguém tiver com essa passiva da Sejuani congelada, você dá slow nos caras e... Dá dano também. Seu ultimate aqui, ó, nesse range aqui, ó. Você solta uma boleadeira. Tipo o W do Rengar. E... Se pegar lá naquele alvo lá, estourar, congela todo mundo que tá naquele alvo. E se pegar antes, assim, do range, você só... É... Só estoura. Só congela o cara que tá na frente, tá ligado? O Nautilus abriu o Q ali, mas eu acho que foi porque ele ia tentar pegar a coisinha lá. Muito bom. Bom list. Ele deu uma tancada ali, então, tipo, me facilitou aqui, mano. Maravilha. Só bora. O time dos caras tá bem roubado, mano. Caralho. Ih, caralho. Pra onde eu vou? Ih, caralho. E lá, e rato. E lá, e... E lá, oi, rato. Sai, Dracazix e Garen, mano. Dá pra você usar esses skills aqui de boa, porque você não gasta tanta mana, não, com seu W. Nem com seu Q. Então, ir fazer a jungle é tranquilinho, mano. É, acho que essa venda e ganha, mano. Espero que ela ganhe. Vai dar bom, mano. Bora. Foda que eles têm, tipo, muito AD, sendo que o AP deles é absurdo, que é a Sidra. Então, eu não sei o que eu vou começar. Vai depender de como vai estar o jogo, mano. Começar, lógico, fazendo o item da jungle primeiro, como sempre. Mas aí, é... Sejone é aquilo, aquela build foi escravo. E vai que vai, mano. De boa. Fiz a jungle tranquila. Hum... Não sei se o Kha'Zix começou o blow. Eu acho que ele vai gancar esse top, mano. Mas eu queria pegar esse Arongage aqui primeiro. Vamos dar uma olhada aqui. É, eu ardei totalmente errado ali, mas... Opa. Hum... Cheguei um pouquinho atrasado. O Kha'Zix passou ali. Passou. Vamos lá no top. Porque se ele estiver indo lá, a gente tenta dar um counter. Eu tô de head, mano. Só bate. Opa. Ficou pra mim. Muito bom. Hum... Se eu der um dive ali, a gente até mata. Ah, não mata ele. Não mata. Trolei, 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 trolei. Trolei. Não mata ele. Ele cura com W, o Q dele dá mais dano. As skills da Sejone não dão tanto dano assim. Deixa eu comprar esse aqui. Não dão dano. Então, tipo, é mais pra você fazer front line, mano. Aí eu trolei. Perdi meus buffs. E ele pegou uma kill, mano. Isso não é bom. Ele já tá... Ele fez a rotação bem mais rápida e bem melhor que a minha. Porque ele tá com 13 de farm. Kha'Zix faz a jungle rápida, né? Ele consegue ter um sustento. Ele consegue fazer a jungle toda sem... Sem perder... Sem perder vida, mano. Perdendo, mas recuperando, entendeu? Eu me aloei suporte, mano. Nunca vi aloei suporte. É, deu ruim lá, hein. Morreu. Meu Deus. Mas deu muito ruim nesse bot, mano. Na moral. Kha'Zix tá top. Eu vou ter que entrar na jungle dele. Não tem muito o que fazer, não. Não dá pra gankar aqui. Pelo menos ele não matou. Vamos tentar entrar na jungle dele e ver se tem alguma coisa, mano. O Blue não tem. Ainda não deu tempo nem do meu, quanto mais o dele. Caralho, tô trolando, tô parado, mano. Mas se a gente tomar um invade aqui, dá ruim pra gente, hein. Tá vendo? A gente demora muito pra fazer. E você sempre vai ser assim porque você vai só fazer tanque. Então, tipo, o bagulho dela é gankar, dar o controle de grupo todo que ela tem. E só isso. Não tem muito o que fazer, não. Eu vou tentar gankar sem mana. Pegou. Pegou, Nautia. Ah. Bad, bad. O cara flechou. Sai daí, cara. Vem farmar aqui, meu amigo. Tem gente mate, não. Bom base. O jogo não começou muito bem, não. O Kha'Zix tá por aqui. Kabote. Pode ser o Kha'Zix ou a Syndra. Mas a gente escreve assim já pro time ficar ligado, entendeu? Foca no seu W. Se você ficar aí, vai dar ruim pra você. Se ele não tiver no meu head, né. Vai, vem, né. Ó, se vocês ouviram os gritos aí, meu filho tá na sala brincando e ele tá gritando pra caralho. Então não se assustem não, tá. Só bora. Não pegou, é nóis, mano. Valeu, Kha'Zix. Calma, é nóis. Você podia ter roubado isso aqui. Se fosse ele que ativou o bagulhinho ali, ele podia ter roubado. Tem que pegar se esgankar esse mid, mano. Senão a Syndra acho que vai snowballar, mano. Mas que ela começou na frente. Nossa, faltou pouco pro 6, mano. O bom da Sejone, quando ela pega level 6, qualquer lugar que ela gank, acertou o ult aqui, mano. O que é que eu falei? Nossa, ficou pra mim, mano. O que é que eu falei? Qualquer lugar que você gank, você acertar o ult, é kill. Porque, tipo, é um controle de grupo que você deixa o cara paralisado, mano. Tipo, é absurdo. Esse é o bom da Sejone, é o que eu gosto nela. O que eu não gosto é porque ela é aquele campeão escravo, mano. Você tem que fazer buildar full tank. Dá pra fazer full dano? Dá, mas ela não é um campeão que tem uma mobilidade lá tão boa pra isso. Vem, amiguinho. É, roubaram. Não tem mais. Saudades, Blow. Fazer o quê? Vamos ver como é que tá esse bote. Tô sentindo que eu... Nossa, mano. O cara flechou. KF. Eu não entendi porque ele se estendeu tanto. Quando eu fui olhar top, ele apareceu, mano. Eu não entendi porque ele se estendeu tanto. Vai chegar uma hora que, tipo, ele não vai me matar porque eu só vou buildar tank. Só com a brasa de bomb, ele já tava quase não me matando. Então, tipo, não é uma coisa que eu tenho que me preocupar muito, mano. Mas, sei lá, ele... Achei o orfe, mano. Porque, tipo, ele tinha roubado o meu blue. Tá ligado? Era só ele meter o pé, mano. Vamos fazer essa bota aqui, mano. Essa bota aqui é OP demais. Vamos comprar uma ward, bora. Usa o Qzinho pra sair da base. Se o Garen deixar essa... Nossa, o maluco... O Garen tá de torno e meio, mano. Coitado dessa Vayne. Não vai fazer mais nada. Ela não vai conseguir trocar com ele. Time, alguém, alguém, alguém. A jungle é nossa. Isso, a jungle é nossa. É simples, mano. Cara, quando o cara tá na sua jungle... A tendência é o seu time te ajudar. Não o cara ganhar troca, mano. Por isso que eu continuei a troca com ele. Eu sei que eu não vou dar dano nele. Mas a troca a gente ganharia. Cadê? O que que eu ia fazer? Eu ia fazer isso aqui, mano. Tá sem mana. Foco seu W, depois seu E, tá? Tem que ajudar esse bot. Tá vendo? Tipo, agora a gente tá 4-2, 47 farm. Ele tá tentando a invade na gente. Tô entendendo. Tudo bem, o Kazik ser um bom campeão. Ele consegue dar uma invade legal? Consegue, mas... Eu sou uma Sejuani, mano. O tempo que eu vou durar... Eu só vou morrer se eu ficar trocando com ele. Isso é óbvio. E ali, essa... A outra lá de cima eu trollei. Eu achei que ia dar dano. Por causa do Redia. Essa aqui eu sabia que eu não ia trocar com ele. Mas eu sabia que meu time tava do meu lado. Então, era só deixar meu time vim pra dar dano. Acho que eu vou lá nesse bot. Nautilus tem ult. Já ultou. Eu não tenho ult. Vou ter que segurar a Ilau aí, mano. Bora, Ash. Dá slow. É, acho que eles tão ficando tudo pra mim. Ash não consigo bater em ninguém, mano. What the fuck? E a Arya morreu de novo. A coisinha vai snowballar, mano. A Saindra. Só se eu gankar lá que a gente consegue alguma coisa. Nautilus falou que tava sem mana. Ele devia ter mana só pra ult. Mas nesse é um Redzinho aqui eu vou pegar. Porque ele já tá roubando meu Blow lá. Ele vai querer pegar o tempo da minha jungle toda. Eu tenho ult. Eu vou ver. Eu vou tentar guardar esse ult pro mid. O top eu não sei se dá bom ou não. Ahn... Blow e 20. Vou sinalizar aqui. Não para não, CJ. Mas a Arya... Ela buildou certo. Buildou até um... Aí, tá vendo? Ele tá jogando só no invade. Tá vendo? Ele tá pegando minha jungle toda. Não sei se ela me viu. Pode ser que ela não tenha me visto. Viu? Nossa, mano. Não. É bom. Isso não é bom, mano. Eu pegar as kills todas, mano. Mas sei lá, mano. Eu tô batendo, tipo... Pra tentar não deixar o cara sair, tá ligado? Só que eu tô pegando todas as kills, mano. A gente tem... A gente tem 7 kills, mano. 6 são minhas. Eu não tenho mana, mas eu vou lá, mano. O rio, o rio, o rio, o rio. Vem pro rio. Morreu. Nossa, mas eu salvei hard, hein. E ficou pra mim a kill de novo. Na moral, eu tô pegando todas as kills, mano. Bom, é aquilo. Eu vou tentar... Eu vou tentar não, mano. Eu sou obrigado a fazer, tipo, uma boa frontline. Tipo, carregar hard. Porque eu tô pegando todas as kills, então... Vou ter que tentar ir nesse... Bot nesse mid aqui, mano. Acho que no bot vai ser mais fácil pegar a kill sem ult. No mid... No mid é complicado, porque... Mesmo que eu pegue ela, a Saindra... Ela vai meio que combar na área e vai matar, então... Meio complicado, né. Vai, 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 vai. Pegou. Nossa, eu errei isso. Deixa pra ela. Muito bom. Nossa, olha lá. Falei a área. A Saindra já matou de novo. Caralho. Pegou em mim isso, mano. Sai daqui, tenta, cara. Deixa eu trocar a pink e botar pra cá, mano. Vamos tentar pegar essa XP aqui. Sai daqui, cara. O cara é chato, mano. Deixa eu ver como é que tá lá. Acho que eu vou lá, hein. Acho que eu vou lá, hein. Deixa eu ativar minha botinha de novo. Estuna ele. Olha lá, tá vendo? Ficou pra mim de novo, mano. Ela mata. Excelente, excelente, Worf. Deu bom, deu bom, deu bom. Não foi ruim, não. Começar a fazer... MR, mano. Nossa, o Mid não para de morrer. Saindra snowbala, mano. Mid tá 0-4. O cara tá 4-2. Todas as skills foram pra ele. Acho que o bot só não ganhou até agora, o bot inimigo, porque é uma Ilaoi. Ilaoi não é um campeão, assim, bom suporte. Ela pode dar um dano, mas não é um Nautilus que dá muito controle de grupo. Não tem ult. Eu vou por aqui e vou tentar ir nesse bot. No bot é fácil pegar sem ult, porque eu posso ir pela lane e o Nautilus ultar. E a Ashe também tem ult, ó. Ashe de ult. Só vai. Só vai. Isso. Nossa, ele errou. De boa, de boa. Acontece. Faz parte, faz parte. Tô com medo de acelerar o Ilaoi. Ah, sabia que ia pegar uma dela. Mano, pegama, mano. Pegama. Vem, vem. Ah, é essa. Só vem. Nós dois a gente mata. Meu Deus. Ah, meu Deus. Boa, Ares. Muito bom, muito bom, Ares. Excelente. Deixa eu tirar isso aqui. Tá vendo? Tipo, eu fiquei muito forte. Eu peguei muita kill. E eu tô tankando demais. Eu tô tankando de uma forma absurda. Vamos ver se a gente rouba a jungle dele, mano. Porque ele já roubou a nossa, né? O problema é que se tiver reward, ele pega no smite. Porque eu tô sem smite. E a Vayne morreu lá no top. De boa, pegama. Ah, não vou arriscar não, mano. Por mim, eu dava um dive ali, mano. Porra, Nautilus, Seiji One e Ares, mano. Só que eu não vou arriscar não. Deixa como tá. Vamos esperar ult. Ares, cuidado. Espera. Gank. Porque antes de eu ir lá, ela tá morrendo. 10 segundos pro meu ult. Ah, ele tem ult, não. Pegama, pegama. Nossa, ela tomou o ult lá embaixo. Boa. Tava de head, muito slow. O cara não consegue segurar. A Vayne, quando ela fizer um life shield, o Garen não pega mais ela. Ela só tem que tomar cuidado. Pegou? Ah, ficou pra mim, mano. Na moral. O nego deve tá achando que eu tô roubando as kills, viado. Eu tô com 12 kills, mano. Como assim, cara? Sou uma Seiji One, rapaz. Ela tá levando a torre. O Kha'Zix top. Isso aqui é nosso. Vem e morreu. Não tem como. Tem o que ela fazer ali. Ela ia ter que jogar 10 ali. É, ninguém me ajudou aqui, mas tá de boa, né? Tá suave. Eu sem smite. Faz parte, faz parte, faz parte. Caralho, a Ashe morreu lá, mano. Pelo amor de Deus. Tem o flash, hein? Muito bom, Ari. Sério? Que ninguém vai bater? Acho que eu mato esse rato, mano. Eu tô com muito gold. Eu tenho que ir base. Só que eu... Ele tá puxando aquela XP ali pra torre, mano. Eu quero ir lá. Tô com minha botinha aqui da rapidez, mano. Aí, tá vendo? XP aqui ia ser jogada fora. Gold de catapa, de tudo eu peguei. Então, às vezes... Muitas vezes eu demoro pra voltar base por esses detalhes. Eu fico muito tentando ajudar o time em alguma coisa. Mas é que eu não precisava de ajuda não, Ashe. Mas tá de boa, mano. Tá suave. Vamos base, vamos base. A gente tem um bom time. Uma Ashe fica muito forte late game. Tem uma Vayne que é late game. Minyari tem um win rate mais alto desse patch. Nesse patch, né? Ela tá... Na moral. Vou lançar um armogão bolado. Sério, hein? Eu vou fazer uma front line absurda, mano. Lógico, eu tô com 12 kills. Então, tipo, eu tô muito, 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 muito na frente de qualquer um do outro time. Tipo, até o mid, tá ligado? Eu vou dar mais outro gank lá. Que essa Saindra não arda. Que eu já percebi. E a Ashe não para de morrer. Tá vendo? Ela não arda. Então, é o gank mais fácil. Gasta tudo. Por quê? Você dando kill pro seu mid. Independente de que seja. Você gastando ult e ele gastando ult. Tá suave. Ah, mano. Esquece bot. Eu não vou bot agora. Eu vou nesse top. Mas acho que a gente não mata, mano. Tudo bem que a Vini tá de rei. É melhor correr mesmo, filhão. Segura, mano. É só ficar safe. Fica safe e segura. A Ashe devia ter puxado essa XP, mano. Ah, a coisinha morreu. Meu Deus. Quase com bolada. Quase com bolada. Quase com bolada. Tá tirando o pin. Que nóis. Tô descendo, hein, rapaziada. Ah, agora ele percebeu que não tá me dando dano, né. Que tá batendo, mas não tá fazendo efeito. Mas de boa. Meu Deus. Só vai, só vai. Pegou o rata. Assistência. Dois segundos pro meu ult. Meu Deus. A Syndra tá vindo por aqui, mano. Tem uma coitada. Ai, meu Deus. Não fica... Sai daí, meu parceirinho. Meu amigo. Meu colega. Nossa, a Syndra podia estar aqui dando mole, né. Mas não tá, não. De boa. Acho que eu vou lá fazer... Não, gente. Sai da jungle dele, por favor. Sai, rapaziada. Sai, sai, sai. Saiu. Que eu mandei. Boa, Ash. Pelo menos Ash eu tô certo. Ninguém deu o pil pra... Pra coisir o Kha'Zix e matou o maluco lá. Vai, Vayner. Será que pega? Tem passiva. Nautilus tá dando cobertura. Relaxa, relaxa, relaxa. Nautilus, Nautilus. Não tá vendo o cara atrás de tu. Deixa eu pegar essa XP. Porque a Syndra morreu. Tem muita jungle pra fazer, mano. Eu tô muito na frente, mano. Tô com muita kill e muito farm. Pelo amor de Deus. Tô muito forte. Cadê a Ary? Tá morta ainda. Sola blue, Ary. Ary sola blue. Se ela sair da base e vier direto aqui, ela sola. Que voo mid. Olha. É, a Vayner morreu lá. Tá sem torre. Tá muito avançada. Vamos vender esse aqui que a gente não tá usando mais. Fazer mais vida. É aquilo. Mesmo a gente dando forte. É aquilo que eu falo que eu não gosto de jogar com campeão assim. Eu tô muito tanque. Eu vou fazer a front line. Mesmo que eu jogue perfeitamente. Pode ser que a gente perca a luta fácil. Porque se o... Se o exemplo. Eu não tenho que dar peel pro meu time. Quem tem que dar peel é o Nautilus. Se o meu time não conseguir se posicionar. E não conseguir um peel direito. Tipo, não vai adiantar nada eu fazer a front line. Entendeu? É, meu amigo. Eu tô forte, hein. What the fuck? Tem torre, mano. Aí, meu time. Tá vendo? Só tem eu de forte. Eu sou o tanque e só tem eu no time. Aí, não dá, né. E pior que eu gastei meu ulti. Também, esse chasezinho que eu dei nele. Ele foi trollado. Na moral. Eu não podia ter feito isso. Porque eu perdi. Perdi meu ultimate, mano. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Foi o que eu falei. De não ser bom eu ter pego todas essas kills. Pô, eu tenho 12 kills. Imagina essas kills na mão, tipo. De Vayne e Ashe. Eles poderiam estar fazendo a diferença. Sendo que... Tá na minha mão. Então, é por isso que eu não... Não é tão bom você pegar as kills. Vamos bater nessa torre? Meu Deus, velho, né. Tá de boa aqui. Tentáculo vai nascer. Mas eu só vou correr que tá suave. Ah, eu escrevi sola blue, mas a Arya ainda não foi lá. Eu acho que ela vai lá agora. Então, vamos ver. Ashe, você tá... Ah, tinha um Zezerhot lá. Tá correndo perigo lá. Muito perigoso lá. Isso que ela tá fazendo. Olha lá, a Arya não pegou o blue, mano. Eu vou pegar, vou pegar. Vai ser o jeito. Morreu. Uta nele e sai. Vem, Arya. Porque aquilo, eu tô forte, mas eu não sou um boneco que vai... Tipo, matar um Kha'Zix, matar os caras. Eu posso parar o rato. Eu até consigo matar ele. Eu acho que eu vou fazer um... Uma torna e meio também, mano. Eu vou ter que fazer pra tentar matar, tipo... Tirar esse Kha'Zix e o rato. Porque quando eu for pra cima do rato, ele vai tentar me kaitar. Isso é... Normal, normal. Nossa, tô com solução aqui, absurdo. Pega, 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 pega. Só vai, só vai. Confia. Boa. Espera todos os controles de grupo, tá? Depois você bate. Depois você dá o seu, aliás. Eu falei errada. Tipo assim... O Nautilus... A Ashe o todo é o stun. Pegou a ult do Nautilus, espera sair a ult do Nautilus e você pega e dá o quê? Assim você mantém o cara mais tempo parado, entendeu? No controle de grupo. Eu vou ter que fazer a armadura de espinho. Porque... O Garen nem nada nem nada, é tanque, mas o dano dele é AD. Meu semblante, eu acho que ele com vida já segura a Saindra. Flechou, flechou, flechou. Ele sabe que o Chase é absurdo. Então, com a Vennie do lado, com certeza a Vennie pegaria ele. Eu vou ter que guardar minha ult muito bem feita pra essa Saindra. Eu acho que ela vai aparecer aqui, ó. E se eu pegar ela, eu acho que eu mato ela, hein. Ela deve ter dado a volta, porque... Nice, mataram o ratão. Muito bom, muito bom, Kla. Só vamos. Não vou dar mole, não. Não vou dar mole de morrer. Eu vou farmar. Só bora. Ah, mano. Eu falo que eu não dou mole, mas meu time, pelo amor de Deus, time. Não, 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 não. É pra sair. Tomei oit do lugar, hein. Sai, time, pelo amor de Deus. Vocês não tão forte. Toda hora tomando pick-off. What the fuck, mano. 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 Eu desejo one, mano. Tipo, eu tenho quase o mesmo farm de todo mundo do meu time. Além das kills. Ah, mano. Que bad. Aí é foda jogar assim, hein. Aí fica complicado, mano. Os caras, tipo, não tem torre. Os caras tão parados lá no meio dando B, mano. Tem um casicão no time dos caras. 10-3. O bicho fica invisível. Só vem como? Pistola, mano. Aí. Barão dos caras. Um jogo fácil desse. De moral, eu vou pegar a Red. Porque a Ashe... A Ashe tá 2-5, mano. O cara não entrou no jogo ainda. A Arya tá até forte. Ela conseguiu pegar algumas kills dos ganks que eu dei no bot. No bot, no mid. Ela conseguiu até pegar umas kills. Eu peguei umas duas, eu acho. Se a Vayne pegar, eu acho que eu deixo pra Vayne. Mas a Ashe tá complicado. Tá meio complicado. Tá meio parado, cara. Porque é aquilo também. A nossa luta, pra gente ganhar, é eu que tenho que dar engage. Mas se meu time tomar pick-off, tipo, não adianta nada eu dar engage. É o que eu falo. Que eu não gosto de jogar com campeão assim. Porque não adianta você tá muito forte de tank. Se seu time batatar, tipo, tomar pick-off e ficar entregando, não adianta nada você tá forte. Que você não vai carregar, mano. Você vai ter que pressionar o jogo pra tentar carregar. Nossa, ela não matou. Tá de boa, tá de boa. Nossa. Ela vai acabar morrendo. Segurar isso aqui, mano. Esse drag não é lá essas coisas, não. Ah, levou, mano. Se tivesse mais vida, eu ia lá. Não dá tempo de eu chegar, não. Pior que os caras estavam meio no top, foi correr todo mundo pra lá. Aí vai nascer a drag e eles vão estar todos lá. Não é porque esse drag não é tão lá, essas coisas que a gente não tem que brigar por ele. Todo drag é importante. Lógico que uns fazem mais efeitos que os outros. Merda. Morreu, morreu, morreu. 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 É, meu time não consegue dar dano. Não consegue fazer nada. Estuna. Muito bom. Ah. Azar. Que azar, azar. É, acho que vai ser torno e meio mesmo que vai salvar esse jogo, hein. Nosso time, foi o que eu falei. Ah, morreu. Aí não. São coisas... São... Coisas básicas do jogo que não se deve fazer. Olha isso. Tipo, tem uma Syndra perto de você. Você não tem porque estar ali. Tipo, deixa o time levar o inibe. Espera o time nascer. Caso o time não nasce da GG, mas você tentou. Você morrer não é a solução. Meu Deus, minha tela tá bugando. Pô, os caras vão puxar tudo mesmo, mano. É, vou ter que pegar esse Twitch. Pô, os caras vão. Tô bem. Torno e meio. Pelo menos a gente conseguiu segurar. Ele levaram só um inibe. A gente tem uma Vayne, cara. É a Elite Game. É aquilo. A Syndra vai explodir qualquer um, mas... Pô, não é possível que todo mundo morra pra Syndra. Ué? Como assim, WP? O que esse cara tá falando, mano? Vai dar FF? Tá viajando, doidão? É, vai ser ouço, hein? De carregar isso aqui vai ser complicado. Minha ult pra pegar em todo mundo. Tipo, tem que tá todo mundo junto. Então, não é fácil, mano. Na moral, os dois matam. Pelo amor de Deus. Não tem como não matar. Vamos garem, mano. O cara não tem dash, tá ligado? O cara só tem flash. Mesmo assim, a Vayne tem passiva. Então, a passiva da Vayne faz com que ela pegue esses caras, assim. Elástica, tô indo aí. Que a gente dá dano pra caralho, Nautil. Bora. Não dá dano nenhum isso aqui, mano. WP. Opa, eles tão aqui, eles tão aqui, eles tão aqui. Me ajuda. Só que ela faz muito rápido isso aqui. Volta, botinha. Já deve ter feito, já. Talvez, se eu conseguir matar esse rato. Dá um pick-off nele. Talvez a gente ganhe. Meu Deus, essa Ashe vai morrer. O que que eu falei? A gente tem que pegar ele. A gente tem que pegar ele. Meu Deus, o rato se meteu no meio de todo mundo, mano. WP. O que esse rato tá fazendo? Nossa, nice pro chão. Eu tô muito tanque, mano. Boa, Vainia. Por isso que Vainia é bom litigame, mano. Aquela peixe que invisível come todo mundo, mano. Meu Deus. Eu tenho torno e meio, mano. Acho que eu não mato esse cara. Vai dar dano na vida perdida, mano. Não tinha o que fazer. Nossa. Vem, 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 clã. Pegou, pegou. Pegou. Só virar nele que ele morre. Tá se estendendo, tá se estendendo. Ele não tem ult. Vai. Ah, parou na brush, mano. Não pode tomar fog assim, mano. Barra vai nascer em 25. Eu não curti essa build que eu tô, não, tá? Eu achei meio, sei lá, meio sem armor. Tem por causa do torno e meio e do coisa aqui, do defunto. Mas eu não gosto muito de torno e meio, não. Mas dessa partida aqui específica vai valer a pena. Ela tem ult, mano. Ela mata esse rato com 3 hits, mano. Pô, deu muito mole, mano. O cara deixou horrível. Bora, bora jogar esse aqui. 14 e 7, mano. E não podia morrer. Numa hora dessa, a gente não pode morrer. Tomar pick-off, mano. Barron vivo. Tipo, a gente conseguiu segurar bem. A gente fez duas lutas boas. Que a gente... Meu Deus, eu vou lá. A gente conseguiu ganhar lutas com... Os caras fizeram barron. A gente ganhou as lutas. Bom, ainda bem que ainda não tão lá. Eles vão puxar bot. Vou lá, vou lá, vou lá. Uma coisa boa nessa build é que seria o guardião, mano. Perdemos. Perdemos. Perdemos o jogo. Perdemos o jogo aqui, nessa luta. Ari base, Ari B. Ari vai B. Ah, o Kha'Zix atrás. A Avene não tá vendo. Boa, Nautil. Nautil jogou bem, mano. Jogou bem, mas não deu. Não pode focar esse candango aí, não. Não dá pra focar ele, não, mano. Não pode gastar Charmingar, hein. Deixa eu ver quanto eu volto. 29, mano. O bom é que, tipo... A única cal que eles podem dar agora é, tipo, levar isso aqui. E drag, mano. Porque eu acho que dá tempo de eu nascer. Pra esse baron. O problema é que já tem muito mina dentro da base, mano. Mas ele vai ignorar e vai levar. Não tem o que fazer, não. A gente lutou também sem a Avene. Eu não lembro se ela tava morta. Fizeram drag. Ah, esse drag é osso, mano. Ah, não. Você não gastou ult nele, não. Flechou. Ah, ela usou a bombinha, mano. Caita, meu amigo. What the fuck, mano. Ah, mano, na moral. É por isso que eu não gosto de jogar com esse boneco. Com esse não, né. Com esse tipo de boneco. Vou morrer de novo. Vou até ficar parado, mano. Ares chegou. Boa, time. Boa, boa, boa. Warf. Foi Warf. Morreu o Karrug mais forte do time deles. Tá bom. Meu Deus. Não, time. Gente, qual é a dificuldade? O cara passou pela Ward. Eu acho que ele levou um Battle. Sem o Kha'Zix ele faz. Eu tô morto, então... Era só eles fazerem Battle, mano. Ele levava o jogo rápido agora, mano. Ó, tipo, tem um forçando o mid. Que eu não entendi o porquê ainda. Podia tá forçando o bot inibidor junto com o Kha'Zix. Eu vou ter que nascer. Eu vou ter que correr lá no Battle, mano. O Kha'Zix até saiu daqui. Deixa levar não, mano. Vocês já não estiverem lá fazendo há muito tempo. Porque o rato faz fácil. Ó, eles guardaram aqui. Pode tá aqui, mano. É nosso, mano. É nosso, é nosso, é nosso. Agora é só segurar. Pelo amor de Deus. Segura. Eu acho que é a segunda que eu roubei barão, mano. Gameplay dessa semana. Porra, mas tá osso, mano. Foda que eles vão tomar um pick-off absurdo dessa Syndra, mano. Olha isso, o maluco sozinho, cara. Ah, errou. Se pega isso. Gastou o ult todo. Ela vai apertar R, só. Mataram muito linda, 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 linda. Não, esquece. A Vennie não tá vendo o Twitch. É... Tentei, mas não deu. Bora ver, vamos ver se dá tempo de nascer. Dá tempo nem de nascer, mano. Bate nele, só bate nele. Não adianta correr. Ele vai morrer. Acabou o jogo. Ele é bom dar, GG. Vamos segurar, não. Mas eu espero que tenham gostado da partida. Como eu sempre falo em todos os vídeos que eu perco. Tem gente que fala que eu não posto derrota, mas eu posto. Se você perdeu, de certa forma, a culpa também é sua. Nem sempre a culpa é só do seu time. A culpa também é sua se o jogo é 5x5. Eu tava forte. Não consegui carregar. Posso ter dado alguma cal que deu errado. Ou não ter ido numa cal que poderia ter dado boa. Então é assim que funciona o jogo, mano. Mas se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Que me ajuda demais na divulgação do vídeo. Se não é inscrito no canal, tá assistindo pela primeira vez. Se inscreve pra ficar sabendo sempre que eu posto vídeo. Posto vídeo todos os dias. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Falou e é nóis.